Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? E ela só vai continuar se vocês deixarem o like agora no vídeo, beleza? Bom, galerinha, aqui embaixo vai ter o canal do Trevor, velho, ele que me ajuda a gravar os vídeos, os vídeos só saem por causa dele, tá ligado? Então, velho, passa no canal dele e se inscreve que eu vou fazer uma brincadeira, galera. Quem se inscrever no canal dele, mano, vai lá, se inscreve, ele vai selecionar algumas pessoas que comentar no último vídeo dele, velho. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas pessoas, vou mandar salve aqui no Boruto, ou até mesmo, mano, pegar pra fazer algum personagem, se tiver microfone bom, não sei. Mas você tem que se inscrever no canal dele, demorou, galera? Então, mano, o primeiro link aí na descrição vai ser o canal do Trevor, então, mano, passa lá e se inscreve e também deixa o like nos vídeos dele, que é muito legal, demorou, galera? Então eu conto com todo mundo aí embaixo pra se inscrever no canal dele e também conto com o like, demorou? Então é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham curtido, valeu, valeu e tchau! O que é tudo isso aqui? Ai, negócio do hospital, ai, minha perna, ai, ai. O que tem uma cadeira de rodas aqui? Remédio. Ai, eu não lembro de quase nada que aconteceu. Eu só lembro que sequestraram a Sarada e eu tinha que salvar ela. Ai, eu tenho que ir lá salvar ela. Ah, eu tenho que ir lá salvar. Ah, ah, tio Sasuke. Volta pra cama. Ai, ai, tio Sasuke. Ai, ai, ai. Volta pra cama. Ai, tá bom, por quê? Volta, isso. Fica aí. Por que que eu tenho que ficar aqui, tio Sasuke? O senhor fez o que não devia. Ai, tio Sasuke. Você nem me entende também, né? Ai, minha perna. Ah, eu tô bravo com você, Boruto. Mas não precisa ficar bravo comigo. Boruto, não. Bolt. Vou te chamar de Bolt agora. Não, me chama de Bolt. Por que tem tudo isso aqui, tio Sasuke? Negócio de hospital, uma cadeira de rodas. Por quê? Volta pra cama, Boruto. Eu já falei. Volta pra cama agora. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Mas o que ia acontecer? Você pode me explicar, pelo menos? Claro que eu vou te explicar. O senhor quase se matou, senhor. Mas por que quase me matei? Eu falei pra você não ir atrás dele. Daquele cara que tava com a sarada. Eu falei. Eu ia. Eu ia sozinho, sem você. Mas o Sasuke é meu filho. Ele é meu neto também. Eu ia salvar ele. E você foi e se meteu no meio. Você quase morreu. Você sabe o que essa cadeira de rodas tá aqui? Sabe por quê? Por quê? Porque, graças a Deus, o seu pai conseguiu ainda algum médico que conseguia salvar suas pernas. Porque você quase ficou só andando nessas cadeiras de rodas. Você não poderia mais andar. Igual o Gai-sensei? Sim. Isso mesmo. Mas, 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 o Sasuke, eu sei que eu tava errado. Desculpa, mas era meu filho. Eu não podia deixar ele lá, mas... Mas você, você, você tá maluco? Eu falei que a gente ia pegar um plano e a gente ia conseguir do mesmo jeito. Ai, eu nunca escuto ninguém, né? Eu sinto muito errado. Por que você fez isso, Boruto? Porque eu tava com medo do meu filho morrer essa nada também. Você nem ligou o que eu falei e que se você ia, você ia perder meu respeito. Ai, tá, mas, desculpa. A gente era tão amigo e você faz isso comigo também? Ai, desculpa. Mas eu não consegui ficar parado sem fazer nada. Ai, Boruto. Você sempre quer ser apressado às coisas. Você é que nem o seu pai quando criança. Ai, mas eu não sou mais criança. É, né? Mas você ainda parece uma criança. Você tá falando que eu pareço uma criança? Tá parecendo uma criança, sim. Que desobedece todo mundo e só vai atrás do perigo porque acha que vai conseguir sozinho. Mas eu sou forte, Sasuke. Eu consigo derrotar esse povo. Mas eu já falei que você não pode colocar todo o peso do mundo nas suas costas. Esse é o maior erro de um ninja. Eu te expliquei muitas vezes isso. Ai, tá bom. Eu tava errado. Desculpa. Ainda bem que você sabe. Espero que você não faça mais isso, Boruto. Tá, mas eu não vou ficar na cama o dia inteiro, não. Eu tenho que... Você vai descansar agora, Boruto. Não, eu tô bem. Eu tô bem. Boruto. Eu consigo pular. Eu consigo... Ai, só que eu consigo, tio Sasuke. Só que eu preciso laver a sarada. Pra sarada e meu filho. Eu vou laver eles. Shidori! Vem cá, Boruto. Ai, meu... Para, tio Sasuke. Vem cá. Vem cá. Eu só quero ver a sarada. Onde que ela tá? Vai pra cama agora. Mas onde que a sarada tá? Eu preciso falar com ela só. Ela não vai te ver agora, não. Ela tá salva. Tá lá no hospital também. Mas você... Vai pra cama. Vai. Ela... Ela... Tá no hospital, a sarada? Não, não. Eu vou laver ela. Eu vou laver. Eu vou laver. Não, não, não. Eu tenho que te falar a verdade. Não, não. Sai. Sai. Sai da porta. Ela tá num lugar escondido. Só eu e o Naruto sabem. Entendeu? Mas aonde ela tá? Não posso te falar. Nem pra você eu posso falar agora. Ah. Mas só sei de uma coisa. Ela toda vez chora quando lembra de você. Que você está mal. Que você quase perdeu... Suas habilidades. Porque... Você ia ficar sem andar, Boruto. Mas... Vocês estão querendo dizer que eu não vou conseguir ver a sarada? Nós não vamos falar onde ela tá? Por quê? Lembra-se que a última vez que eu falei, o que aconteceu, né? Então eu não vou poder ver a sarada e meu filho até ele nascer. É. Isso mesmo. Não, não, não. Isso tá errado. Isso tá errado. Tio Sasuke. Isso tá errado. Você está errado. Você que está errado. Você viu a última vez. Você é muito presunçoso. Você quer pensar as coisas mais rápido. Você não liga que os outros falam. Só liga pro seu sentimento. Tio Sasuke. Hum, eu não vou ver ela até ele nascer. Não, isso tá errado. Shidori. O que foi, tio Sasuke? Eu tô nervoso. Comigo? Sim. Ai, calma, tio Sasuke. Ai, meu Deus do céu. Eu nunca te vi assim. Tá bom, eu vou dormir, então. Ai, meu Deus do céu. Eu não posso fazer nada mais. Não posso fazer nada mais. Tchau, Boruto. Tchau. Bolt, quer dizer, né? Bolt, não. Eu não vou dormir. Eu não vou dormir, não. Eu preciso saber onde que a sarada tá. Ai, meu pai não vai me contar. O tio Sasuke também não. Mas eu preciso saber onde que ela tá. Aonde que meu pai e o tio Sasuke levariam elas. Tem que ser algum lugar que só os dois saibam. Eu não sei. Algum lugar específico. Ai, eu tenho que descobrir que eu não vou conseguir ficar nove meses sem ver a sarada. Ah, o tio Sasuke tá ali. Meu Deus do céu. Eu não sei o que ele que viu. Tá. Eu preciso descobrir isso. Ai, ele fica mandando eu deitar. Eu consigo fazer tudo. Eu tô bem. Eu não entendo. Parece que eu posso esgotar o meu chakra. Mas eu ainda consigo fazer todas as minhas coisas, sabe? Tipo, eu não fico fraco. Ai, eu sou meio esquecido. Mas tá. Eu preciso descobrir aonde que a sarada tá. Ai, já que eu não vou saber onde ela tá por bem. Ai, eu vou falar com uma pessoa que talvez saiba de tudo que acontece na vila de Konoha. Ai, meu Deus. Eu nem acredito que eu tô fazendo isso. Mas não pode ser o fim. Eu não posso ficar tanto tempo sem ver a sarada. Então vai meio que ser o fim de mim e dela. Não sei. Eu tô com um prendimento bom sobre isso. Ai, mas eu nunca vim aqui. Se eu não me engano, o tio Sasuke já viveu aqui. Mas tá. Ai, tá meio escuro. Deixa eu usar o meu bico gama. Ai, meu Deus. O morcego. Meu Deus do céu. Tá, deixa eu... Ai, eu nem acredito que eu tô fazendo isso. Eu tô entrando nesse lugar. Então, vamos ver. Calma. Será que... Nossa, ele tá ali. Ele tá ali. Eu sabia que você veria hoje. Oi, Orochimaru. Eu vi. Minhas criaturinhas estavam observando você. Vindo de longe. O que você tá fazendo aqui, Mitsuki? Não é o... Não é o Mitsuki. Quem são esses, então? Ai, você nunca soube. O quê? Esses aqui são um dos meus filhos. Mas ele é igualzinho o Mitsuki. Olha isso. Sim, só que ele é uma experiência errada. O Mitsuki é o único que deu certo. Ah, então quer dizer que o Mitsuki é seu filho? É, praticamente isso. Mas só que é uma criação minha. Esses caras aqui só querem me proteger. O Mitsuki seguiu seu próprio caminho ninja. Ai, meu Deus. Isso é muito esqueleto. Isso é muito pra minha cabeça. Mas tá... Uruto. O quê? E por que você veio aqui? Eu já imagino que seja, mas você pode falar. Ai, eu nem acredito que eu vou pedir um favor pra você. Ai, tá. Tudo bem. Agora, Timaro, eu preciso saber aonde que essa alada tá. Então era isso que você queria saber? Sim, você sabe onde ela tá? Pensei que você queria saber quem é o espião da vila, mas tudo bem. Ah, eu vou falar onde ela está. Mas você sabe onde ela tá? Sei, eu sou... Como que você consegue saber? Eu sou um... Senin? Você me respeite. Você é um sen... Verdade. Você é um dos senins lendários junto com aquele velhote que tem a foto na minha casa e... Ai, meu Deus do céu. Mas você não é velho? Garoto. Ai, desculpa. Como você ousa. Desculpa, desculpa, desculpa. Me respeite, entendeu? Mas tá, onde que a alada tá? Você tem... Tem certeza que você quer saber? Eu quero, eu quero. Você não vai fazer besteira que nem a última vez? Como você sabe? Você sabe demais coisas sobre mim também? Eu sei sobre o seu Teseigan. Eu sei sobre o treinamento que você fez com... Sasuke. E tudo mais. Ai, meu Deus do céu. Você sabe realmente de tudo. Eu não sei como você faz isso. Eu tenho os meus informantes. Você sabe também quem é o espião da vila? Mas eu não posso falar isso pra você. Por que não? Não posso. Você vai ter que descobrir sozinho. Tá, mas você pode me contar onde a alada tá, pelo menos? Sim. Ela está num lugar mais óbvio da vila. Na casa dela? Não. É um lugar onde o Hokage poderia observar todo dia ela. O Hokage poderia observar? Atende a charada. Atende a chamada. São sete rostos. E só um deles é o primeiro. Calma. Você tá falando que ela tá... Ai, eu não entendi nada. Ó. É um lugar onde o Hokage consegue observar. São sete rostos. E é o primeiro deles. Ela tá dentro da cabeça do Hashirama. Ah, bom garoto. Por que ela tá lá? Lá não é meio óbvio? Então, é um lugar muito bom pra esconder alguém. Sorte que o espião da vila não viu ainda. Ai, você sabe quem é esse espião, né? Se você quiser saber, você vai ter que pagar algum preço. Qual é esse preço? Garoto, eu não sei não. Porque a última vez que eu fiz esse tipo de coisa, eu me dei mal. Mas, se você quiser mesmo saber, venha atrás de mim. Depois de amanhã. Ai, tá bom então. Tá. Obrigado pela informação, Orochimaru. Até mais, garoto. Ai, que cara esquisito. Eu não acredito que o Mitsuki é filho dele. Meu Deus do céu. Mas tá. A charada tá dentro da cabeça do Hashirama, do primeiro Hokage. Meu Deus. Por que que meu pai deixaria lá? Mas, se bem que ela tá segura lá, né? Que ela tá na frente do meu pai de sempre. Meu pai consegue proteger ela. Ai, isso é bom. Isso é bom. Mas tá. Eu não vou lá ver ela. Mas eu vou ficar observando de longe. Porque é como se eu estivesse normal na vila. Ai, menos mal então. Menos mal. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Eu não vou lá.